O Jimmy P é uma dessas figuras do rap e pop, reggae, vamos já perceber quantas categorias podem caber na sua música, mas é uma dessas figuras que vai batendo recordes de visionamentos, por exemplo no Youtube com os seus vídeos e que a nossa juventude, e às vezes não só pessoas tão jovens, vai ouvindo muito. Às vezes o mainstream demora a chegar a estas figuras, mas o Jimmy P é uma figura que me interessa muito. Desde logo é um indivíduo que troca um percurso no futebol, que seria um percurso óbvio para a tua família, troca um percurso no futebol por um percurso na música. Antes de mais, obrigado por vires conversar comigo, é um prazer conhecer-te. Jimmy, isto é de facto... Primeiro, tu és filho de um grande jogador de futebol, o Jorge Plácido, que foi internacional português, jogou inclusive no Porto, que é a melhor equipa do mundo. Sem dúvida. E tu estiveste, tu viveste em França, vieste para Portugal inclusive para jogares? Sim, eu quando vim, eu deixei Paris quando tinha 14 anos de idade, precisamente porque queria jogar futebol. E vim para Portugal nessa altura, aliás nessa altura até vinha para jogar no Porto, só que com o passar do tempo percebi que não era exatamente isso que eu queria fazer, porque era uma coisa que não me tornava suficientemente satisfeito, nem completo. Apesar de gostar muito de jogar futebol, e sou um apaixonado pela modalidade, já o disse várias vezes, gosto de jogar mas de forma descontraída e por lazer, e não como profissional, e apercebi-me disso nessa altura. Portanto, já gostava muito de ouvir rap, porque eu passei parte da minha adolescência em Paris, portanto, no início dos anos 90, em que se deu o fenómeno explosivo do consumo do rap francês, que é a época dourada do rap francês, e não há uma única pessoa da minha geração que não tenha ouvido os grupos de referência do rap francês. Portanto, aí começou a minha paixão pelo rap, e quando eu cheguei cá, tive a sorte de conhecer um grupo de pessoas que partilhavam os mesmos gostos, e as coisas foram acontecendo de forma mais ou menos natural, aí comecei a gravar umas brincadeiras e tal, e percebi que tinha apetência e tinha jeito para a coisa. Mas é verdade que na tua música há uma mescla? Sim. Não se trata de fazer um rap linear, aquele rap inicial de intervenção, que era normalmente um rap muito agressivo, Mas sabes que eu acho que há uma ideia errada sobre aquilo que é o rap, porque o rap é, acima de tudo, uma forma de expressão livre, portanto, e o rap, como estilo musical, é um estilo que bebe de muitas fontes, portanto, tu tens muitas músicas de rap que são criadas a partir de samples, ou de excertos de outras músicas, de música clássica, Que não têm nada a ver, exatamente. Exatamente, portanto, na sua essência o rap é um estilo que recicla e que vai buscar outros estilos, portanto, aquilo que eu fiz não é assim tão diferente do que aquilo que se faz no rap, simplesmente acaba por refletir as coisas que eu gosto de ouvir, e tudo aquilo que eu gosto de consumir no meu dia a dia. É porque o rap, eventualmente, para as novas gerações, quer dizer, o rap é uma coisa das novas gerações, não existia, não existia, há muito tempo não existia, existe há pouco tempo, mas é um tipo de música absorvente, como na verdade também foi o rock, não é? Sim. O rock começa por ser uma determinada coisa muito identificada e depois alastra-se e dá uma profusão de estilos. E o rap é uma surpresa, porque subitamente começa a ser feito um tipo de música, que seguramente não era rock, mas que também pode passar perto do rock. Mas acho que o fenómeno é semelhante no sentido em que tu tens artistas que não são assumidamente mainstream, que é o meu caso, portanto, a minha música chegou às pessoas e chegou, vá lá, às massas, se é que podemos dizer isto, de forma super orgânica, portanto, não foi nada a pensar. Mas esse é um dos fenómenos, aliás, o meu interesse em figuras como tu, por exemplo, passa muito por isso, porque é estranhíssimo que tu tens vídeos com mais de um milhão de visionamentos no YouTube, não é? Sim. Um milhão de visionamentos, alguns dos nossos principais artistas não conseguem ter. Não conseguem ter. E quando digo principais, esta coisa, entre aspas, dos artistas mais visíveis, mais televisivos, não é? Sim, mas sabes que eu acho que, pelo menos a minha experiência mostrou-me que aquilo que está a acontecer agora é que a indústria está-se a renovar e está a funcionar de maneira completamente diferente, porque antigamente tu fazias um disco e inevitavelmente o disco era uma fonte de sustento para ti, hoje em dia não, o disco é mais uma ferramenta porque dificilmente se vendem discos, sobretudo cá em Portugal, porque as pessoas não têm poder de compra, e lá está, e o acesso à informação, a presença da internet na vida das pessoas facilitou isso e muito, e quando tu tens, como é o caso do hip-hop, esse sentimento de comunidade e tens, as pessoas têm esse sentimento de pertença, que fazem parte de qualquer coisa e que são participantes na vida ou nos projetos dos artistas... E tu crias muito essa noção porque tu tens um pouco essa coisa da família... Exatamente, porque os meus seguidores são a minha família, percebe? Se não forem eles a alimentar este movimento, eu dificilmente consigo ser ouvido... E isso justifica muito uma das coisas que eu sei sobre os teus concertos, por exemplo, é que há de facto uma legião de admiradores que te acompanham e que marcam presença nos concertos e que acabam por garantir uma espécie de sucesso do concerto, não é? O que eu acho incrível neste fenómeno do rap, digamos assim, genericamente do rap em Portugal, é que há uma quantidade de nomes, como o Jimmy Pee, ou o Bezegol, ou o Valette, por exemplo, que são admiradíssimos, são venerados até por uma camada de fãs, às vezes as camadas mais jovens que ouvem, e muitas vezes parece que ouvem aquilo em segredo, não sei se é para os pais não saberem, se não ouvirem direitinho as letras, que algumas das vossas letras são picantes, mas é assim uma espécie de mega sucesso, não se pode falar num pequeno sucesso, é um mega sucesso, mas é um mega sucesso que escapa de facto ao mainstream e às vezes custa a entender porquê. Mas eu acho que isso tem uma justificação, que é isto é um fenómeno relativamente recente, portanto, o rap em Portugal, se tu quiseres situá-lo no tempo, a primeira iniciativa de música, rap, que sucedeu efetivamente foi a edição do Rap Pública, portanto, isto é um fenómeno totalmente recente, não estamos a falar de uma cultura que tem 30 ou 40 anos de existência, é um fenómeno relativamente recente, e acho que há uma falta de informação tremenda e também uma falta de interesse, e muitas vezes a culpa também acaba por ser dos mídias, porque eles não conseguem perceber estes fenómenos, porque ainda estão agarrados, lá está, esses artistas das gerações antigas que ainda pensam como antigamente, e nada contra eles, e nada contra essas pessoas. Mas é sobretudo às vezes o que me dá a sensação, em relação eventualmente a um preconceito genérico ou geral, é que o rap aparece associado a uma ideia de alguma agressividade, de alguma contestação, protesto eminentemente, mas às vezes as primeiras figuras do rap, e algumas das figuras cimeiras do rap eram figuras muito agressivas, com discursos muito violentos, de incitação a uma espécie de ódio. Lá está, isso acho que é aquilo que fica, porque uma vez mais eu acho que tu tens de tudo no rap, percebes, acho que... Mas tens agora, acaba por ser uma maturação, não sei se concordas com isto, mas é uma maturidade que o rap vai conseguindo ocupar um lugar menos violento, de menos rejeição. Eu acho que na sua essência, e se tu pegares nos primeiros artistas que fizeram isto, o rap era efetivamente uma música, um estilo musical de intervenção, percebes, contudo não havia tanta oferta como há agora, hoje em dia, e acho que precisamente isso é que é bonito no rap, é que há espaço para a diversidade, e precisamente por isso é que há muitos artistas que conseguem ser ouvidos e conseguem ter muitos seguidores, e seguidores fiéis, e eu sei isso porque eu dou-me muito bem com o Covalete e com o Busgol, e... Sim, tu tens duetos, digamos assim, tens participações... Exatamente, e nós temos experiências de ir a sítios onde muitas vezes tu achas que não está lá ninguém a ouvir-te, e vais a um sítio e deparas-te com 2.000 ou 2.500 pessoas que foram ali para ver um concerto de rap, estás a perceber quando há 5 ou 6 anos isso é impensável, tu íes às aldeias e a sítios rurais, e tens lá público para ouvir-te, portanto... Mas isso ao mesmo tempo significa que o rap em Portugal começa a ser uma explicação do próprio país, ou seja, começa a ser menos uma imitação, digamos assim, uma importação... Porque se passa nos bairros novo-iorquinos, e passa a ser de facto vocês esta nova geração... Eu acho que é isso que prevalece, porque eu acho que não é justo nem é bom tu, quando fazes este tipo de música, apropriares de realidades alheias, e todos nós sabemos a realidade que estamos a viver, estamos num país em crise, em que as pessoas têm dificuldades, portanto, de facto há indivíduos a fazer esse tipo de música cá, mas é discrepante no sentido em que estou aqui, por exemplo, a fazer rap, tu não consegues ter o lifestyle que têm os artistas americanos, estás a perceber, não consegues, ok, podes viver da música, podes ter uma vida confortável... Mas tens uns vídeos muito parecidos com o lifestyle deles... De todos... Não te faltam as meninas bonitas... Ah, mas atenção, acho que não é crime, nem é pecado nenhum... Não, 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 estou, estou... E eu acho que a música deve ser uma extensão da minha pessoa. Mas há bocado quando eu te falava da mistura de vários estilos na tua música, pensava muito exatamente nesse pendor da sensualidade na tua música. O rap inicialmente não era sensual, era uma coisa de contestação clara e hoje uma das maturidades do rap tem isso, uma das coisas que eu reconheço na tua música é muito esse apelo sensual. Sim, o crossover entre o rap e os outros estilos. Exatamente, e mesmo quando tens uns convidados e quando tens, por exemplo, vozes femininas e tudo, elas entram com vozes profundamente sensuais que escapam já à métrica do rap puro e que podem fazer uma pequena melodia, uma pequena canção dentro da tua canção, não é? Sim, mas se tu vis bem esse tipo de coisas... E os teus vídeos mostram isso, assim... Esse tipo de coisas sempre aconteceu desde muito cedo e se tu pegares no caso dos americanos, tu vês que há uma relação muito estreita entre o rap e o R&B e tu tens imensas colaborações, e isto desde o início dos anos 90, entre rappers e cantores de R&B que se juntam precisamente para fazer essa fusão, porque é uma fusão que resulta tendo em conta que são ambos derivados de uma cultura que é o hip-hop. Portanto, nenhuma coisa choca... as coisas não chocam umas com as outras. E por isso é que, lá está, o rap, e uma vez mais eu tenho que te dizer que é bonito quando é feito... não estou aqui a dizer que o que eu faço é o melhor, mas tu me dizem que é bonito quando é feito assim porque vai buscar a todos os lados, percebes? E, por exemplo, no meu disco tu tens a participação de uma cantora brasileira que é a Maiara Gonçalves, que ela canta super bem e lá está, tu tens um beat que é super cadenciado e, no entanto, ela consegue entrar ali com uma melodia espetacular e cheia de feeling. Também tens outra cena mais reggae, onde entra a tiara, que é um registro diferente, mas também cai bem. E lá está, não deixam de ser faixas de rap, percebes? Mas é essa a assimilação. No fundo, o rap está numa fase ou assume, de alguma forma, um bom convívio. Sim, e depois também é uma questão de postura, percebes? Eu sou da opinião que as colaborações são saudáveis e procuro sempre trabalhar com artistas que eu aprecio e que eu gosto porque é extremamente enriquecedor. Mas essa é mais uma das características do rap hoje, ou seja, vocês são muito irmanados. Sim, nem sempre, mas sim. Sim, imagino que existam as rivalidades à mesma e talvez existam capelas, grupos, uns que gostam mais de outros ou não. Mas a verdade é que há uma comunhão, há uma participação, é muito comum, inclusive nos temas, nas músicas, é muito comum, o rap é muito... Parcerias. Dado às parcerias, exatamente. E isso acaba por favorecer que vocês se juntem, não é? Não só favorecer, no sentido em que se criam laços entre os artistas, e porque se eu colaborar com um artista que não tem o mesmo público que eu, a partir disso é uma oportunidade para mim de conseguir chegar a um público que não me ouve e dar-me a conhecer um público que não me ouve. E eu posso dar um exemplo, eu cresci a ouvir o Valet, é um dos artistas que eu mais aprecio, a parte do Cholage, e a primeira colaboração que nós tivemos foi uma coisa que fizemos super na Desportiva e para mim foi extremamente benéfico, porque eu percebi que a partir desse momento, pelo facto de eu ter colaborado com ele e ele ser quem é, consegui chegar a muito mais gente, porque o Valet, quando eu colaborei com ele nessa altura, ele tinha muitos mais ouvintes do que eu. O Valet é de facto um desses fenómenos de uma popularidade calada, não é? É daquela popularidade que se calhar o comum dos cidadãos não ouviu falar nele, mas o está a crer como não, porque é um indivíduo apreciadíssimo por milhões de pessoas. Ele é um, eu acho que pode-se dizer que ele é um ícone desta cultura, percebes? Eu acho que tens uns três ou quatro. E acaba por ser eventualmente uma das figuras mais influentes, verdadeiramente influentes na cultura de hoje, dos dias de hoje, e que estranhamente as grandes massas continuam a não saber quem era. Eu acho que ele fez uma coisa que eu considero que define um bocado o ponto de viragem naquilo que acontece no panorama da música urbana portuguesa, que é eu como uma iniciativa independente, faz um concerto gigante no campo pequeno e consegue encher aquilo. E com um alinhamento só de artistas nacionais, eu como cabeça de cartaz e depois com outros artistas a abrir. E eu acho que a partir dessa altura as pessoas perceberam que há movimentos alternativos que têm muita força e que conseguem mover muitas pessoas. E lá está, acho que aquilo que está a acontecer comigo, o que acontece com o Valete e com mais alguns artistas, é a prova de que tu não precisas obrigatoriamente de uma editora grande ou tens uma máquina gigante por trás. As regras do jogo hoje são outras. Exatamente, eu acho que inverteram-se, inverteram-se no sentido em que os artistas já não dependem totalmente das editoras para terem sucesso ou para se conseguirem mostrar. A força do artista, no fundo, hoje acaba por ser a sua locomotiva, acaba por ser a sua própria... Eu gostava de... Até porque não temos muito mais tempo, ainda temos uns minutinhos, mas eu gostava que falássemos disto. Este é o teu primeiro long play, é o teu primeiro disco gravado, chama-se exatamente número 1 ou number 1, e tu estarás, enfim, nós vamos daqui a pouco, vamos ouvir um tema, vamos ficar com um vídeo, exatamente com umas moças muito bonitas, chamado O Que Vai Ser, mas eu sei que tu estarás a preparar o teu segundo longa duração. Sim, já comecei. O que é que nós podemos saber sobre esse trabalho? Neste momento encontro-me sensivelmente a meio do processo de gravação, ainda temos algumas coisas para refinar, mas posso desde já adiantar que colaborei com alguns artistas que eu aprecio muito, que é o caso do DJ Ride, tem um tema com o Regula também, que é um desses artistas que também faz parte desta geração, tem uma colaboração com o Agir também, que é um artista de Lisboa que eu aprecio imenso, e neste momento estou um bocado à procura de definir o caminho do disco, fazer uns arranjos e a tentar perceber qual é que vai ser o resultado final. Mas na prática ele está todo encaminhado, e portanto, se Deus quiser, em Fevereiro, Março, o próximo ano deverá sair. Era suposto sair dia 9 de Dezembro como o primeiro, mas os timings não permitem, e felizmente estamos cheios de concertos, o que não permite ter tanto tempo de estúdio, portanto adiamos para mais tarde, que é para também conseguir fazer um bom trabalho e trazer um bom disco. Fazer o disco com maturidade. Exatamente. Em relação a este verão de concertos, algum concerto em especial que tu possas convidar as pessoas para oferecerem? Sim, vou ter um mês de Agosto preenchedíssimo, portanto vou estar dia 3 nos Açores, vou estar aliás... A Praia da Vitória. Exatamente, vou estar no Festival Ilha dos Sons, vou estar no Melo Sudoeste, vou estar no Bom Sucesso Summerfest, vou estar no Festival Surf at Night, e não me recordo dos outros, mas pronto, se as pessoas quiserem podem aceder à minha página, ao meu Instagram. No Facebook. Exatamente, e portanto estará lá toda a informação disponível para aqueles que nos quiserem ver ao vivo. Acerca do teu pai Jorge Plácio, o grande jogador, o que é que ele acha da tua opção? Eu acho que o meu pai é o meu maior fã, ele é a pessoa que mais aprecia a minha música, é a pessoa provavelmente que mais ouve, ele conhece as minhas letras todas, está sempre a ouvir as minhas músicas, porque quando era mais novo, ele dizia que se ele não tivesse sido jogador de futebol, queria ter sido músico, o cantor. Portanto, acho que é um bocado, esse sonho de adolescente que ele teve, ele está a vivê-lo através da minha pessoa, e orgulha-se imenso de tudo aquilo que está a acontecer, embora ele não possa acompanhar, porque ele não está cá, está a viver em Luanda, acompanha de longe, e fica extremamente orgulhoso de tudo aquilo que está a acontecer. E a tua relação com essas origens angolanas, eu nasci também em Angola, mas a tua relação com essas origens angolanas, que frutos é que ela tem? Ou de que modo é que ela se exerce? Tu vais a Angola frequentemente e vês-te isso? Ou com alguma frequência. Já lá tocaste? Não, estamos a ver agora se conseguimos fazer um concerto grande lá, para tentar apresentar o segundo disco, não conseguimos com o primeiro, vamos tentar agora para o segundo, vou lá com frequência, gosto muito de música angolana, adoro semba, mais do que kizomba, ou pudro, gosto muito, muito de semba, gosto muito do Paulo Flores, do Carlos Buriti, enfim, esses artistas daquela geração um pouco mais antiga. Achas possível um dia destes algum deles fazer uma colaboração com o Paulo Flores? Adorava, eu gostava muito de um dia poder gravar com o Paulo Flores, porque é dos meus artistas favoritos, mas pronto, como se sabe, ele está num patamar que não é o meu, não é? Mas isso não há patamar, só existem energias boas ou mais. às vezes as coisas acontecem naturalmente, eu não o conheço pessoalmente, mas gostava de poder conhecê-lo pessoalmente, vi os concertos quase todos que ele veio fazer a Portugal, e é de longe o artista angolano que eu mais aprecio, e é aquele com quem eu gostava de colaborar. E há uma cena musical preponderante, florescente, fortíssima, angolana, a Angola está muito... Lá um fenómeno curioso que é, por exemplo, tu aqui em Portugal planeias o lançamento de um disco e faz as contas a seis meses, não é? Metes o disco nas lojas, faz umas ações de promoção e tal, lá não. Tu lanças um disco e essa ação de promoção é prevista só para um dia, portanto as pessoas vão para a portaria, não é? Da Rádio Nacional, e tu tens indivíduos que conseguem vender seis mil, sete mil, oito mil, nove mil discos num dia, a coisa que em Portugal é extremamente difícil. A coisa que em Portugal já não acontece. GMP, muito obrigado por teres vindo conversar connosco, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado. Nós vamos ficar, na verdade, ainda com o vídeo do GMP chamado O Que Vai Ser, poderá tirar as suas conclusões, porque é que ainda não conheceu a música do GMP? Provavelmente vai querer conhecer mais. Obrigado por ter estado aí também, volto para a semana, foi um prazer contar consigo aí. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri